E aí, clãs Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com Saution Sacrifice, Soulsvania sensacional pra PS4 e 5 e também na Epic Store, futuramente aí pra outras plataformas. Tomara que sim, eu acredito que sim. E hoje a gente vai continuar a nossa gameplay. Bom, estamos aí em Bolguerã. A nossa intenção é descer pra parte mais... é... é pra baixo, né, gente? O último vídeo enfrentou um bruxo, um chefe, que é a aranha. E hoje a gente pretende enfrentar também um chefe e caçar um outro bruxo. Para tal, a gente vai entrar nessa área que não é muito fácil. Eu acho que ela é mais difícil até que os próprios chefes que a gente vai enfrentar hoje. É uma alegria, é uma alegria. Bom, de volta aí. Agora com calma a gente vai derrotando os bichinhos. Esse aqui, ó. Tem uma cara até que bonitinha. Não vai fazer nada com ele. Deixa ele embaixo, pode até fazer isso aqui, ó. Vai derrotar ele com algumas pancadas. Vai ter também esses atiradores de lança, que são envenenados. Se você for atingido duas vezes ele te envenena. E aqui eu posso seguir. Fico com muita calma. O pior é quando a aranha cai do teto. A qualquer momento a aranha cairá do teto. São cinco pancadas para derrotar ela. Sozinha não é muito assustador, mas... Ela normalmente vem acompanhada. Olha só que legal. Quase toda a nossa cara. Não sei como a gente sobreviveu, mas tudo bem. Com calma, vamos andar com cautela. Aí, ó. Sabia. As plataformas móveis. Oásis impuro. Vai lá para a base. Estou seguindo um coração azul. Hum. Ah, talvez você queira ajudar. Que tal auxiliar o reino e ir atrás de oportunistas semeadores de discórdia? Sim. Ótimo. O fato que existem inquisidores que recusariam o tal dever é prova da falta de firmeza moral que existe entre nós. Encontre-me no Vale do Perdão. Chegarei para lá em breve. A ação desbloqueada. Vamos aí a língua de dragão. E aqui, se eu não me engano, tem um obelisco. A gente já descansa e abastece. Sempre é bom pegar as frutinhas ali. Aquela porta a gente já vai abrir ela. Quando eu falo já vai, é daqui uns 20 minutos com sorte. Faz sorte, a gente engarranchou na aranha ali embaixo. Sai fora, aranha. Eu jurava que tinha uma porta para cá. Não tem problema. Volta tudo. Ah, tem sim. Sabia que tinha uma porta em algum lugar. Olha que belo corta caminho. Já está a cabeça. Esse é o último obelisco que a gente encontra. Depois é só encontra o desacerto. A gente está bem seguro do que está fazendo. Vocês podem notar. Olha que par de pirachamas. Até os morceguinhos aqui é pesado. Ainda não tem uma aranha por aqui. Pior caranha. Pior caranha. Pior caranha. Esse bicho é tão bonitinho. Pior caranha. Vou fingir que ele não veio aqui. Não. Vou fingir que ele não veio aqui. Eu acho muito bom esse pulinho que você dá e acerta o inimigo no ar e ele não pode fazer nada senão chorar. Ah, minha massa... e agora? Oh, que beleza, hein? Que bela pancada! Estamos envenenados, isso é péssimo. Agora que a gente começa a desesperar... Não. Então tudo mais ou menos correto. Um monte de erva-valho que são necessários para encher os frascos fulgrais. O fuleral... Tira musgo! Tem de... Oh, nossa! Eu não tinha esquecido isso aí. Bom... Agora que ele bate aquele desesperinho... E a gente corre para salvar aqui, que tem um obelisco escondidinho aqui. Depois a gente tem que voltar ali, que a gente precisa enfrentar o mago. Um bruxo... Como vocês preferirem. Deixa ele ali quietinho. Com mais calma, vamos comer dois moranguinhos. Acionar o mago. Acionar o mago. Estocarei! O coração de pedra é ele mesmo. Esse cara mesmo. O desacerto começa agora. O tanto que tem que bater. Esse cara a princípio vai parecer que é... Ele é tranquilão. Ele é de boa. Olha os inimigos que ele solta. Tipo um dinossauro. Olha ele aí. Vamos consumir um negócio desse aqui. Mais uma poçãozinha. Ele desceu, mas a gente não fez nada com ele. Desceu de medo. Olha só que legal. Um começou a brigar com o outro. Deve ter sido isso que aconteceu e a gente não viu. Deixa eles brigar. Bom. Eu adoro isso neste jogo. Os inimigos um batem no outro. São alucinados. Fibra estática. Não precisa agredir ele muito. Vai ficar esperto. Ele não desiste. Nossa. Ele espama um negócio gigante. Esse ainda não tinha visto. Viu? Está jogando machadinho dele. Não dá muito certo também não viu. Será que a gente vai? Vai. Eu acho que vai. Vai? É. Não tem mais. A gente não tem nem mais HP. Não tem mais HP. Os copos desses caras são complicados. Contra, os inimigos. Baba não é? É braba. Fica jogando machadinha de longe Nem assim resolve Isso é cruel demais Por favor Isso Isso, trocou um monte de coisa, cubo de granita, espinha rochosa Estão batendo esses zumbis que são uns coitados A gente já derrotou o morango A música A música Com mais firmeza Deu certo, deu certo, não me pergunte como escapei de tanta pancada Eu não sei dizer Olha lá, já está brigando ali O irmãozinho dele Que legal, hein Agora sim Estou carregue o bastião imune O esquema desse cara aqui é o seguinte Ele é lento para atacar Mas você só pode atacar ele quando ele começa a iniciar um ataque Não antes Não, acontece isso aí Tem que esperar bem em cima da hora O ataque dele Então, você vai ter uma olhada O que é isso? 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 Não sei nem como a gente sobreviveu a tudo isso Tá bom Deu ruim Tem problema Vou continuar a caça Um bastião imóvel Esse ataque dele é o pior disparado Vou sempre deixar um suquinho tomado Vai, desculpa Fogo ali, está indo bem Olha a nossa estamina que está no... Nossa, pegou, hein? Vai ficando um pouquinho mais agressivo, parece Apesar que os magos não funcionarem desse jeito Eles são diferentes chefes Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Por favor, por favor Só quero tomar um suquinho Falta pouco Aê, conseguimos derrotar Mais ou menos você tem que esperar ele atacar a primeira vez E ver qual que é o padrão Se ele der um soco no chão É porque ele vai pular para trás Soco com estalactite, né? Se ele estourar a pedra Ele vai dar um soco para trás Não morrerei Meu poder não foi perdido Eu recuperarei Isso não muda nada Aceite seu fim O fim que você imagina não é... Para mim não é o fim que aceito Não posso aceitá-lo Não vou aceitá-lo Minha força com pedra está Ela está, minha força, onde? E do lua dourada Coração de pedra Para de piracinzas Finalmente a gente vai conseguir fazer o upgrade de arma E com tudo isso em mãos A gente volta lá para a base Faz o upgrade e melhora a arma Vai fazer muita coisa Mostrar aqui o upgrade de arma Que acho que até agora a gente não fez Aqui, ó Estamos usando a machadinha Vai de piracinza Subiu um pouquinho Mudando Não é grandes coisas A gente precisa de mais piracinzas Mas a gente só encontra Acho que depois desse mago Vamos subir uns níveis Três níveis Três níveis Três níveis Três níveis são três pontos de força Três níveis são três pontos de força Força pra caramba A gente está investindo tudo em esforço É nossa build Que beleza! Já dá pra matar os morcegos com uma pancada só Aqui tem um set Um negocinho pra facilitar a vida Aqui mais um NPC Bolgarã é um lugar trágico Vou falar que um grupo de guardas reais do Charco dos Corfios tentou entrar no tempo tumular pelo esgoto Se conseguir adentrar o tempo procure as passagens a oeste Uma delas há de dar no esgosto É Que é aqui né Bem aqui Então a primeira coisa que a gente faz é salvar Eu falei que a passagem ficava do lado né Não fica não Não fica não Do lado tem uma porta que você só vai abrir depois de derrotar a quatro ou cinco mago Olha que trágico Olha que trágico É esta porta É esta porta Assim que a gente entra no templo de Bolgarã já tem chefe Exaltado incansável O exaltado ele tem esses fantasminhas Você consegue desviar delas Se eles te acertarem demais Aí a coisa que você morre que meio que instantânea Balança esse trem bastante Aí tomamos Não é um chefe difícil Mas ao mesmo tempo Não é muito fácil Ele sempre tem que conservar a estamina para esquivar dessas Dessa parte terrível Dessa parte terrível Oh! Tá que balanga essa lanterna O ideal é não ficar batendo nele quando ele faz isso não viu O ideal é não ficar batendo nele quando ele faz isso não viu Não com a lanterna Não com a lanterna mas com... Oh! Ai ai! Tem um negócio Ai ai! Tem um negócio Ai ai! É só que ele começa um ataque novo Tem uma variedade muito extraordinária de ataques Segura Esse ataque aqui que é dureza Não com a lanterna Não com a lanterna Ele não para Ele não para Agora ele parou Toma Não! É difícil É Eu não acho Eu acho muito difícil não Eu acho o É bem facil Só que aí você está no tempo de tempo de bolgueirar e assim que entra no tempo de bolgueirar começa a dificuldade até agora o jogo só tava brincando e tá falando assim não não é vai jogando aí daqui a pouco começa e agora agora que começa os chefes eles eram muito facinhos muito fáceis tranquilinhos e isso acabou e assim como as áreas também são insuportáveis a partir de agora eu vou retornar para o acampamento o que a gente tem a opar mais um pouquinho é claro a arma eu não sei se dá para o par não tem piracins é uma dificuldade que ele vai deixar essas piracinha e e e e aí e aí e subimos aí punível deu 30 apostando bastante na força e eu vou encerrando o vídeo por aqui é o nosso cara aqui e se vocês gostaram continuar acompanhando a nossa série se inscrevam no canal dá uma olhadinha nos outros vídeos a gente joga jogos indie metroidvania e recomendações deixe um comentário para a gente tem alguma dúvida a gente tenta solucionar também tem o nosso discord a gente pode ajudar por lá também e fica assim é o próximo vídeo vídeo e amizade